Ok, agora é só o pessoal da internet. Eu queria entrar um pouquinho pelo lado espírita. Pode? Claro. Essa questão toda, como é que ela fica dentro do movimento de transição planetária? Movimento pendular. Nós estávamos num ponto que havia uma repressão sexual muito grande, soltou-se esse ponto, o pêndulo foi para outro extremo. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é legal e se você não concorda, vai fazer terapia, porque você está se reprimindo. Então, nós estávamos numa repressão danada, nós estamos agora numa liberação danada. E depois que essa onda passar, acredito que a poeira abaixando, o pêndulo vai ficar no meio, no equilíbrio, onde as pessoas vão se comportar com equilíbrio. Mas, por exemplo, a questão da opressão da mulher, a opressão da mulher é histórica. A questão da discriminação do homossexual é histórica. Essas pessoas, elas, na minha visão, Deus, por que que Deus permite que essas coisas cheguem a nós? Porque precisa mexer muito aqui, só que quando mexe, vai lá para o outro extremo. É um radicalismo que passa para outro, para que depois nós cheguemos no equilíbrio. Então, acredito que nós vamos crescer para chegar no equilíbrio. Mas, o que hoje, o momento que nós estamos fazendo, quer levar a humanidade todinha para esse outro radicalismo. Se conseguirem, o que vai acontecer? Vai haver um movimento contrário, daqui a alguns anos, não sei quanto, que vai voltar para a repressão de novo. Como eu não quero a repressão e eu também não quero a gandaia, eu espero que a gente, fazendo o contraponto, a gente chegue no equilíbrio. Você fez? Pois não? A gente já tem algum índice sobre qual é a porcentagem de ex-pienso, agora jovens, que estudaram nas escolas sem gênero? Ainda não, é muito novo, mas veja que interessante. Esse movimento não é só a questão de gênero, ela está também atrelada à educação sexual. Aí, na Alemanha, uma criança de oito anos se recusou a ir para a aula de educação sexual. Os professores chamaram os pais e os pais perguntaram por que ela não queria ir para a aula. E a criança, na sua narrativa, na sua simplicidade, olha, os pais entenderam, estão mostrando filme pornográfico para as crianças, para ensinar sexo. Os pais apoiaram que a criança não fosse mais a aula de educação sexual, que ela ficasse na biblioteca ou na sala dos professores. A escola reportou ao Ministério Público. O Ministério Público foi à Justiça. A Justiça notificou os pais. Os pais mantiveram a decisão. Aí, a Justiça alemã aplicou uma multa. O pai falou, não pago. Porque é um direito da minha filha não ser exposta a esse tipo de doutrinação. Aí, veio a sentença. Para o pai e a mãe cumprirem um dia de cadeia. Só que a mãe estava grávida. De uma outra criança, claro. Aí, esperaram a mãe ter o filho, esperaram passar a fase de amamentação para ela cumprir o seu dia de cadeia. Você vai para a cadeia porque você não quer expor o seu filho a filme pornográfico em aula de educação sexual. No Canadá, nós temos um transexual, que era homem, agora é uma moça, que tem uma criança. E ele está lutando na Justiça do Canadá para que, na certidão de nascimento, não seja preenchido o sexo. Para que, quando a criança fique adulta, ela escolha qual sexo que ela quer. No passaporte da Argentina, você escolhe qual sexo. Tem multinacionais que tem... Eu passei por um curso desse. Eu passei por um curso de gênero na onde eu trabalhava. E era obrigatório para todos os funcionários. Essa mesma empresa, ela hoje, quando você vai preencher o formulário, ela coloca assim, sexo de nascimento. Sexo atual. Nome da mãe. Nome da mãe atual. Que esquizofrenia é essa que a gente está vivendo? E todo mundo acha? Porque é normal, se está na natureza, é normal. Estávamos aqui, passamos para cá, e estamos achando legal estar aqui. E o ideal não é nem aqui, nem aqui. O ideal é o equilíbrio. É o pêndulo, gente. Sai de um lado, solta, vai para o outro. A gente não pode olhar para cá e falar, ah, o pêndulo está bonito aqui. Porque aqui está todo mundo forçando para ele estar aqui. O nome dessa forçação de barra é ideologia. E aí você vira mininex. Levanta o braço, quem conhecia a ideologia de gênero da forma que foi apresentada aqui? Que bom saber que eu não estava sozinho sofrendo. Você quer fazer uma colocação? Eu vi, pedi licença para fazer uma observação. Fique à vontade. A primeira situação é muito legal, porque estava em trabalho, mas tinha sido malzinha. São situações, lógico, que não roda a exposição sua nos três dias, então, a gente já repetiu. Só que, ao mesmo tempo, são vieses que a gente tem dentro da naturalidade humana, do ser racional, das perspectivas de cada um defender o ser. Existe uma situação, colocada na Bíblia, pelos apóstolos e gentios, que exatamente coloca a situação, tentando usar a frase dele, parafraseando, que é que elas passam, que deixam tudo chegar a mim. O que eu saio é escolhido que é bom. E a nossa humanidade, ela reflete o momento que ela está, não em relação a essa loucura que nós estamos no nosso país, mas de um modo geral. E você tem extremos radicais, como a questão da África, a questão da mulher não poder ter prazer, essas são realidades. como lidar com ela no mundo, que na realidade é a composição de muitos mundos. Então, é legal, eu acho que todo mundo que está tendo a oportunidade da expressão que você usou na educação de seus seminários, essa interação aconteceu. Porque são realidades que existem. Agora, é importante, além de, em alguns momentos, chocar as pessoas que estão lendo, muitas dessas coisas, elas não são a de maior fregência, pelo menos ainda. Então, existem situações que é importante a gente refletir no nosso e ver o que a gente pode fazer. Porque o mundo, vou brincar aqui, terminando a minha fala, o mundo em si, ele é muito grande e nem sabe que a gente existe. No sentido tanto de tudo que deve. Só que, para algumas pessoas, a gente é um mundo. E algumas pessoas, para a gente, é o nosso mundo. É nisso que eu acho que vale a pena. Também trabalhar com a nossa consciência, com o nosso fazer, com o nosso exemplo. das atividades que a gente tem. Porque essa dinamicidade, essas coisas tão ecréticas, elas vão ser naturais em todo o tempo. A questão do aborto, da homossexualidade, ela não é algo recente. É algo, como você colocou, do exemplo que eu achei bem legal, nessa situação do pênalti. E talvez eles estejam menos, de épocas passadas, menos forçados para um lado e para o outro. E esse equilíbrio, esse equilíbrio, é uma coisa de bom muito tempo. Para se um dia pensar, chega nele, se é que vai chegar. O problema é que, concordo, mas, pela... Instituições, instituições, como eu vi no primeiro dia, só para ficar quieto aqui. As instituições, elas são formadas de pessoas. Nem todas as pessoas, quando começam o programa, mesmo, tendo as suas cabeças, as suas matrizes, elas têm a perspectiva, vamos dizer assim, dessas cabeças das matrizes. Exemplo, na hora que você entra em uma atividade de socorro à família, por exemplo, da linha do UDS, você tem mamães que não aceitam, por um cunho, normalmente até religioso, a questão de estar fazendo a cirurgia para não ter mais filho. Só que aí você entra no local onde ela chega de casa, ela tem sete filhos de cinco maridos, e ela não vai parar de ter relação sexual, para não ser humano como qualquer outro vai ter vontade. E são encaixes que às vezes o trabalho da educação no meio dessas pessoas ele é relevante? Sim. Agora eu vi todo mundo? Não. Vamos lá. Isso como eu pedi. Tá. Só pediria para todo mundo ser resumido, tá? Vamos lá. Vamos falar a respeito do que a gente está vendo, de todas essas mudanças aí que estão acontecendo. Eu vou usar uma analogia que não é minha, que eu estava vendo de um padre na internet chamado Padre Paulo Ricardo. Ele, quando estava apresentando esse trabalho, também sobre gênero, que eu pesquisei bastante sobre esse negócio, vi coletivos feministas, vi sociólogos, padres, deputados, parlamentares das mais diversas esferas, juristas, e o Padre Paulo Ricardo, ele fala para católicos. E católico não tem essa coisa que a gente tem aqui de tentar ficar, sabe? Não, não vamos falar, não vamos, não, a coisa é assim, pronto. A igreja é assim, quer obedecer, obedece, não quiser, porta da rua, serventia da casa. e aí um fiel pergunta lá para ele, que o programa também é transmitido, pergunta, mas padre, o que nós vamos fazer para mudar isso? Porque nós temos que tirar os políticos, o que nós vamos fazer? Ele diz assim, não, nós temos que mudar as instituições, porque você tentar mudar as pessoas, é a mesma coisa que você pegar um bordel e mudar as moças. e fala, a partir de hoje todas as prostitutas estão demitidas e agora eu só vou botar no bordel só a virgem. Adivinha o que vai acontecer depois? Não adianta você mudar as mulheres do bordel, você tem que mudar o bordel, transformar o bordel em escola, aí funciona, senão você só vai mudar os agentes, mas a finalidade vai permanecer. a gente não pode se perder nisso e eu acho assim, agora falando, vamos esquecer a parte histórica como espírita, como espírita para mim é muito simples, tem Deus, Deus é o cara, tudo que vem dele, porque ele é onipotente, é potência, tudo que vem dele, ele que determina, potência e ele é perfeito, ele não muda as regrinhas dele, Deus não muda a lei, então se existe Deus e existem leis perfeitas, existe uma coisa chamada verdade, que pode ser uma verdade transcendente a minha humanidade, mas ela existe, essa verdade ela se impõe, eu como espírita, eu procuro essa sintonia com essa perfeição, então eu não posso transigir colocando o certo como se fosse errado, sem trair essa lógica, porque a lógica dessas pessoas é o contrário, não existe Deus, se não existe Deus e Marx coloca muito isso, você tem um materialismo histórico, o espiritismo ele veio para combater o catolicismo? O espiritismo ele veio para combater o protestantismo? O espiritismo veio para combater o que? O materialismo, livro dos espíritos lá na parte da terceira parte, e o ateísmo, obrigado Douglas, e o ateísmo, se nós assumirmos o materialismo histórico, o que nós estamos dizendo? Que é o mundo sem Deus, no mundo sem Deus, amigo, é a lei do mais forte, vale qualquer coisa, vale qualquer coisa, então você pode ter qualquer regra que você até olhe para uma mulher e fale, minha querida, você é o que? Como assim eu sou o que? Qual o seu gênero? Ué, eu sou mulher, ah, você então é eterno normativa, no mundo sem Deus tudo pode, no mundo com Deus tem um ser supremo que é perfeito, as regras que emanam deles são perfeitas, só tem essa regra, não tem outra, no materialismo histórico não, família é um valor relativo, honestidade é um valor relativo, vida é um valor relativo, tudo é valor relativo, se você acredita em Deus, vida é um valor, honestidade é um valor, moral é um valor, a biologia é um valor, se você só vai discutir isso por uma ideologia se você tem uma visão materialista, aí você impõe o seu ponto de vista, aí parabéns seu Nietzsche, parabéns seu Kant, parabéns seu Hegel, parabéns seu Foucault, porque você muda tudo, Judith Butler, Sulamite Firestone, não tem Deus, agora se eu acredito em Deus, não, se eu acredito em Deus, tem regras, aí o que essas pessoas fazem? Ah, o seu viés é religioso, você está tentando impor o seu dogma, por isso que todo esse seminário, eu só trouxe a parte acadêmica, porque é um seminário que você tem elementos para discutir com a pessoa que não é religiosa, porque eu sou espírita, eu posso falar com espíritas sobre o sofrimento dos espíritos abortados, eu posso falar com os espíritas sobre o sofrimento da mulher que aborta, do médico que promove aborto, do pai que incentiva a mulher a abortar, como espírita eu posso falar com o espírita sobre isso, mas isso não funciona com quem não é espírita, para quem não é espírita, eu tenho que mostrar que tem uma base comum da onde vem essa loucura, por isso que fundações internacionais, o movimento feminista de caráter marxista, e vejam, marxismo, ah, ele está falando de política na comunhão, marxismo não é partido político, marxismo é ideologia filosófica, o que eu estou discutindo aqui é filosofia, ideologia de gênero, Jack. Exatamente sobre esse ponto que você falou, Jack, você estudou muito e o que você acabou de falar sobre a doutrina espírita, você conseguiu verificar dentro da doutrina alguém que esteja escrevendo sobre isso? Na doutrina, não, e eu acho uma pena que não se questionem os espíritos a respeito de determinados posicionamentos, o que eu vejo são encarnados escrevendo a opinião deles e isso sendo replicado como se fosse espiritismo, eu vejo um espírito por um médium dando uma comunicação, a pessoa pegando um espírito por um médium que é totalmente contra o princípio da universalidade das comunicações espíritas e dizendo que é espiritismo, ideologia de gênero não vejo ninguém falando, então, a gente tem que ter cadê a pesquisa espírita? que é o que eu me bato, como é que eu faço o espiritismo sem espírito? E não é um espírito, não é um médium, pouco me importa o nome do espírito e o nome do médium, um espírito só não faz verão, então, não, não tem, e eu acho que deveria ter, eu acho que deveriam haver grupos de pesquisa mediúnica espalhados por todo o movimento espírita para depois trocar informações e verem aquilo que é universal entre essas comunicações, aí a gente estaria fazendo espiritismo, hoje a gente não faz isso, hoje a gente faz um arremedo disso. O que mais, povo? Posso só fazer uma observação? Rapidamente, sim. tem algumas obras que elas não saem, talvez para essa expressão ser tão moderna, uma questão de gênero, mas sim, para dar o exemplo do que o Jefferson também tem, tem sim algumas bibliografias que colocam a questão da análise de liberação sexual de uma raça em si, para o humano em si, que não estavam preparados para tudo aquilo e precisariam de estar primeiro preparados para as primárias. estudem algumas obras de alguns espíritos que estão na direção. É, mas não, você vai ver quando você estuda essas obras, um repete o outro também. Você tem muito isso. Que um pega e praticamente repete a ideia do outro sem ser uma universalidade. Mas isso é, aí o assunto vai durar a noite inteira. O que mais, povo? Gente, se é um assunto que vocês nunca ouviram falar, eu estaria morrendo de curiosidade. Eu sei, eu sei que, às vezes, só para, eu sei que são três dias que foi uma carga enorme de informações. Eu recebi feedback de várias pessoas que aqui estiveram. É muito interessante, olha, não dá para decorar tudo isso, não dá para gravar tudo isso, porque é muito nome, muito fato, muita informação que eu nunca vi na vida. E sem contar, assim, quando você fala um determinado caso, choca tanto que a pessoa perde meia hora de palestra pensando naquele caso que você falou meia hora antes. E aí ela perdeu tudo o que você falou depois. Também acontece isso. Pois não? Bom, Jefferson, meu nome é Igor, eu não vi nos outros dois dias, mas acho que eu tive em pensamento, porque não teve jeito. Bem-vindo, Igor. E eu achei muito bacana a sua exposição, mas confesso que algumas coisas me incomodaram. Ótimo, que bom. Ótimo. Eu sou contra a ideologia de gêneros, isso que eu falei todo o mar, mas eu vejo que há um movimento que se destina a esse equilíbrio que você cita. eu não vejo a nossa sociedade atual se fixando aqui na antítese, né? Nas dez antíteses nós caminharemos para a cinta. Eu só vejo, eu vejo às vezes, a manifestação de uma minoria muito machucada. E essas pessoas que você citou são pessoas machucadas, com alguns transtornos, que acharam afinidade quando escreveram, porque muita gente o seguiram. Agora, eu adoro a definição do neurocientista Ben Carson, estudiaram a definição do sexo, né? Mas, algumas coisinhas assim, eu falei, eu vi você atrás do pecador, e não do pecado em si, ao disputar a esses estudiosos a desconstrução do gênero, né? E ao desconstruir a família vem o aborto. Entretanto, o aborto é praticado há centenas de anos anteriormente a essas pessoas. Já vem na humanidade. São erros humanos que podem, sim, ter sido agravados com essas literaturas e essas pesquisas controversas e polêmicas questionáveis, né? Agora, onde eu encontro uma dificuldade minha em encampar, por exemplo, ir no Supremo Tribunal e ser contra a descriminalização do aborto? Eu sou contra o aborto, sou a favor da vida. Mas, às vezes, eu vejo as religiões muito atrás do pecador e não para, esquecendo que você precisa amparar o pecador e não só ir atrás de culpados. Onde eu falo assim, eu vejo diferença entre ser contra o aborto, mas não entrar no mérito dessa descriminalização do aborto. Porque eu acho que é muito mais uma questão de amparo, porque quem comete esse ato extremamente doloso a ele, ao próximo, ele está desamparado. Desamparado de discernimento, de afeto, de opções. Então, eu conheci a sociedade Santos Inocente. Vou te pedir só para você conseguir concluir, por favor. Eu consegui, eu ajudo uma entidade Santos Inocente em Samambai, com Nazareno também, e eu achei fabulosa. Mas eu fico nesse dilema, entende? Dessa questão que eu acho tão forte que a gente precisa encarar de frente, sabe? Sua colocação é muito interessante, primeiro, assim, eu concordo com você, quando a gente trata desses assuntos, eu acho que Deus escolhe as pessoas para algumas missões, não pelas qualidades que elas têm, mas pelos defeitos. Eu acho que eu tenho o defeito certo para estar aqui na frente. eu tenho, porque até onde eu conheço os meus colegas, eles ficariam com muitos pudores de tratar o assunto e eu já tenho uma verve mais pão-pão queijo-queijo. O meu lado acolhedor vocês vão ver no salão, falando para uma plateia heterogênea, falando para uma plateia que às vezes é a primeira vez que a pessoa chega no centro espírita. ali eu tento ser o mais consolador possível, mas num seminário preparado para dirigentes espíritas que é aberto para o público, mas o público alvo são os dirigentes, aí é pão-pão, queijo-queijo, não tem muita conversa. É como eu sou no cristianismo e espiritismo do estudo aprofundado, pão-pão, queijo-queijo. Então, mas mesmo tendo o defeito necessário para levar esse assunto à frente, a gente está falando de gente muito machucada. Por isso que as pessoas têm muita reserva para tratar desses assuntos. Porque existe a mentalidade, e aí eu vou entrar num outro aspecto, que como são pessoas machucadas, são vítimas. Sendo vítimas, elas podem reagir à agressão. Elas podendo reagir à agressão por serem minoria, as outras pessoas não podem oferecer contraponto. Então, você não pode ser contra o aborto, você não pode ser contra a lei de cota, você não pode ser contra o casamento gay. Se, porque você está tratando de pessoas machucadas, logo essas pessoas, elas podem impor a agenda delas sobre o teu pensamento. E aí, é uma coisa que, por exemplo, a maioria das mulheres não aborta. a massa da população brasileira não é favorável ao aborto, mas a minoria que aborta se impõe. A massa da população brasileira não é homossexual. Por estatística, você vai ter de 8 a 10% da população. Mas, como são pessoas machucadas e as pessoas falam homofobia, eu tenho muita reserva, porque homofobia seria medo de gay. então, você vê um travesti e dá um grito. Ah, é um travesti. Então, não é homofobia. Você tem que sim. Aí, é homocídio. Você mata a pessoa porque ela é travesti. Isso acontece. Quando você fala homofobia, você acaba esvaziando um crime que é muito mais grave, que é o homocídio. Então, aí o que acontece? Por serem pessoas machucadas, a gente tem que mudar a agenda inteira de valores da sociedade brasileira para adaptar essas pessoas. Então, por isso que isso aí tem que ser pensado com carinho porque nós vivemos numa democracia. Então, as coisas devem ser expostas e discutidas. E não adianta a gente fazer essa discussão com o rótulo. Ah, então você é machista. Porque eu falei do feminismo da visão marxista. Ah, então você é homofóbico. Por quê? Eu coloco, são 10% da população que é homossexual. Nós temos que pensar com muito carinho de empurrar a cartilha da ideologia de gênero por causa de 10%. Aí nós temos um outro fator, que é a questão da mulher para o direito de abortar. E qual é o problema que eu vejo? Primeiro, é que a mulher, quanto mais eu estudo o assunto, mais eu vejo, eu vou usar uma expressão para ficar claro para todo mundo, que a mulher é que nem um saco de batata. As pessoas pegam e ficam mudando ela de lugar. Então, assim, vem uma religião e diga, mulher, porque Deus disse, você vem para cá. Aí vem o sociólogo que faz reengenharia social e pega o saco de novo e fala, mulher, agora você vai vir para cá. Aí vem um grupo feminista, pega, mulher, você vem para cá. E a mulher, quem é que se preocupa com ela? Com o sofrimento dela? Porque a cirurgia de aborto, ela é extremamente invasiva, ela é extremamente agressiva no corpo de uma mulher. como uma pessoa pode incentivar aquilo, gente? Eu não incentivo o tratamento de carnal quanto mais aborto. Não faz sentido isso. Então, a questão da valorização da mulher passa por olhar para essa mulher e a crítica que eu tenho no centro espírita, qualquer centro, mulher, não aborte. Tá bom, mas eu não tenho dinheiro para a fralda. Você vai dar? Mulher, não aborte. Eu estou desempregada. Como é que eu vou sustentar essa criança? Você vai me ajudar? Não basta só dizer mulher, não aborte. Se você não dá uma alternativa. A gente tem que pensar realmente no caráter social. Agora, o que eu vejo? Eu sou espírita e eu não posso ser militante no Supremo, mas aí vem uma pessoa que é marxista e pode? Ela acredita em Marx, eu acredito em Deus. Por que a fé dela tem mais valor do que a minha? Por que essa pessoa pode determinar o que acontece com a mulher? E eu não posso pegar e dar minha sugestão. Porque, quando a gente fala quanto ao aborto, e aí foi o primeiro dia, a vida é um valor que deve ser inegociável em uma sociedade. Se você abre mão do direito da vida, você abre mão de qualquer outro direito. qualquer outro direito. Ah, o direito de pensar, o direito de expressão, o direito do livre comércio. O que você pensar? Se você abrir mão do direito da vida, qualquer outro direito você atropela. por isso que sociedades abortistas são sociedades que outras legislações vão passando. Por exemplo, eutanásia, suicídio assistido, liberação das drogas. porque você mexer no valor chamado vida. Se você diz que uma mãe e um pai podem fazer sushi de uma criança, se o médico pode pegar e, em vez de salvar vidas, ele matar uma criança no útero, o que vem depois, amigo, é pinto. É pinto. E o que eu acho interessante é que as pessoas não pensam o que é o aborto? É matar uma criança dentro do útero. Aí as pessoas têm a cara de pau de dizer assim, não, mas é o direito reprodutivo. Meu querido, direito reprodutivo que mata uma criança não pode falar em reprodução. Olha, eu sou pró-escolha. Que raio de pró-escolha é essa? Você é a favor de matar uma criança? Não tem pró-escolha nessa história? Vamos botar o nome a que merece. redesignação de sexo. Você não redesigna um sexo. A vaginoplastia não é criar uma vagina. O homem que sofre uma vaginoplastia, ele continua com os cromossomos XY dele e aquela vagina não é um órgão sexual. Porque ela não está ligada em todo um organismo sexual. É uma prótese. a gente tem que botar o nome das coisas como elas são. Então, a pessoa, para se sentir bem, ela vai fazer uma cirurgia, mas ela não está redesignando o sexo dela. Ela continua sendo um homem que quer ser entendido, quer ser aceito, quer ser acolhido como mulher. Aí é outra discussão. porque o que eu acho muito complicado é a gente, na coisa do acolhimento, você não acolhe a pessoa, você também acolhe toda a perturbação que a pessoa tem. Eu não estou dizendo que o transexual é perturbado, mas eu estou falando que a gente, às vezes, para acolher a pessoa, a gente abre mão da doutrina espírita. e, para mim, eu não abro mão. Deus, leis perfeitas, aqui embaixo, se eu quiser virar alguém ético, eu tenho que seguir essas leis. Então, eu não vou acolher pessoas que acolher, não é pessoas, acolher comportamentos que saiam dessas leis, porque eu estou abrindo mão da minha noção espírita, eu não consigo. não consigo, não tem como. Eu sou espírita, eu não vou abrir mão desses valores. Então, se a pessoa chegar para mim, como eu já, gente, o bom de ser dirigente que eu ouve cada coisa, olha, eu já cometi três abortos, mas é porque eu tenho certeza que essas crianças tinham esse karma de serem abortadas. Eu só dei um empurrãozinho. Ou, não, minha querida, você não deu um empurrãozinho. Ah, mas a mulher que comete aborto, ela deve ser acolhida, sim, o médico que comete aborto deve ser acolhido. O pai que incentivou o aborto, porque normalmente é o parceiro que empurra a mulher para a clínica abortiva, enquanto isso ele vai para o boteco, esperando ela passar pelo procedimento, ele também merece acolhimento. Mas, vamos ver, 80% das pessoas nos presídios são traficantes. Traficante também não merece acolhimento? E eu vou dizer que tráfico não é crime? homicídio não é crime? E eu vou deixar de acolher o homicida? Agora, eu vou achar o homicídio uma coisa bonita? É uma lógica muito complicada, muito complicada. Tereza. Deco, eu vou entregar um pouquinho dentro do livro. O que me incomoda muito, e uma coisa que me incomoda muito é a gente colocar a homossexualidade junto com o assassinato que para mim aborto é exatamente isso. Fica muito confuso com isso. Não, mas, homossexualidade não é crime não, pelo amor de Deus. Eu vou separar, tá? E eu entendo perfeitamente essa questão do aborto para mim é inegociável. Dentro de mim não posso discutir isso com ninguém e porque você, como você, para mim, o valor é a vida. Em qualquer situação de estupro, qualquer, eu acho que a sociedade tem que achar um meio de acolher essa pessoa e essa criança tem que vir. Para mim, isso é inegociável. Agora, e logicamente, eu não vi, eu também não vi, eu não vi ontem porque eu também não vi hoje, é hoje. A figura que você colocou, eu faço parte de alguns grupos conservadores, e a figura que você colocou daquela mulher, né, de Jesus Cristo na Parada Gay de São Paulo, é uma imagem, né? Tem outras que eu também vi, porque eu sou de alguns conservadores, eles colocam mesmo. Os poucos, eu recebi 20, são 3 milhões em meio de pessoas naquela parada, eu não acredito que todas aquelas pessoas ajam como essa cidadã. Entendeu? E quando o Igor fala de machucado, eu entendo que quando o pêndulo era opressão, aquele menino que queria brincar de boneca, era obrigado a brincar de carrinho, era obrigado a casar. Então, é logicamente, quando soltou esse cara, ele passou para aquilo que eu também não quero. Eu acho engraçado que minha filha está aqui no meu rádio, né, e eu fui me incomodando e ela que é mais jovem talvez estivesse mais se incomodada do que ela. Ela falou assim, não, mas antes de você falar do pêndulo, ela já falou uma coisa para mim. Ela falou assim, o problema não é que a gente saiu da opressão para... Oba, oba. Oba, oba. Ela falou assim, então, ela tem um filho e que ela, não pegou todos os livros, mas tem um livro que ela ensinou ao filho todas as famílias, porque ela precisou. E ela falou, mas isso é o meu filho, eu também não gostaria que ensinassem na escola aquilo que eu não quero para ele. Eu peguei, eu peguei o livro. Entendeu? Eu ensinei, eu falei, ele é pequeno, ele tem oito anos, né, e ele se não, assim, mas eu gostaria que pegassem outra coisa. Candidata, palavras finais, candidata. Eu vou dar uma de William Bonner aqui. Candidata, por favor, considerações finais. eu estou tranquila agora, mas é exatamente isso. Mas deixa, antes de abrir a fala, vamos pontuar, o homossexual, ele não pode realmente, já houve uma época que ele era considerado criminoso, tá? para quem teve a oportunidade de ir ao Père Lachaise lá em Paris, você tem o túmulo do Allan Kardec, mas o túmulo do Allan Kardec é só espírita e normalmente brasileiro que conhece. Agora, um pouquinho mais para a direita e para cima, lá no Père Lachaise, você vai ter o túmulo do Oscar Wilde, que é o autor do livro Retrato de Dorian Gray, que é uma metáfora belíssima para nós espíritas a respeito de aquilo que você faz fica no perispírito e você continua lindo. O Retrato de Dorian Gray é uma metáfora fantástica. E o túmulo, porque o que aconteceu? O Oscar Wilde, ele foi acusado de ter seduzido um rapaz, ele foi preso e depois acabou a carreira dele, ele acabou em Paris, num hotel de terceira categoria. Para mim, é meio pleonasmo também. Hotel em Paris, em terceira categoria, meio, mas ok. Parou no hotel de terceira categoria e morreu lá. E aí ele foi enterrado no Père Lachaise, então tem um monumento que é considerado um monumento para gays. Então as pessoas, os homens, vão lá, passam batom e beijam o monumento. Então é cheio de marca de beijo lá no monumento. Porque ele é considerado um mártir do movimento gay. Porque era crime. Era crime ser gay. O que eu falei aqui é verdade. sanatório, lobotomia ou choque elétrico. Antes disso, prisão. E as pessoas que faziam isso estavam achando que estavam fazendo uma boa coisa porque estavam curando o coitado. O cara ouve a música. Ah, eu adoro. Village People. Ouve a música. Barbra Streisand. Não faz sentido. Agora, o que acontece? a questão do hoje que nós estamos vivendo em relação à ideologia de gênero é tentar que todas as crianças percam a sua identidade sexual. Por quê? E por isso que eu fiz questão de mostrar as pessoas com o comportamento delas e da onde que tinham. As pessoas que são os maiores formadores de opinião na área de sexualidade eram pessoas extremamente comprometidas na área da sexualidade. Então, o estudo não é isento, gente. Sugiro a todos peguem artigos acadêmicos sobre feminismo e ideologia de gênero. Não é artigo acadêmico. É panfletagem. Não é um estudo. É panfletagem. Aquilo ali não dá para... Eu não sei como é que alguém publica um negócio que a pessoa está fazendo campanha política sem uma honestidade intelectual. Não existe... Eu não percebo honestidade intelectual nesses artigos. Eu vejo militância. Aborto, eu vejo militância. Então, não dá. Não dá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso porque, assim, homossexualidade não é crime e homossexualidade não é doença. agora, a reflexão que eu trago como espírita e exponho isso com muita tranquilidade. Homossexualidade é algo que mexe profundamente com a pessoa que tem essa condição. Essa pessoa sofre. A questão é, se existe Deus, esse sofrimento é injusto? Se ele não é injusto, qual a finalidade de aprender com esse sofrimento? E se nós dissermos para essa pessoa que ela não precisa refletir a respeito da sua sexualidade, será que nós estamos ajudando ou mantendo a condição que veio que esse espírito reencarnasse nessa condição? é uma reflexão que eu faço que eu não tenho resposta. O fato de eu chamar de acolhimento e incentivar esse comportamento, eu estou acolhendo ou eu simplesmente estou incentivando uma pessoa que já veio numa situação de desvantagem? Então, eu acho que vale a reflexão. Porque a coisa, gente, é que eu digo para os meus colegas dirigentes, quer ter público, fala o que as pessoas querem ouvir. Quer ser espírita? Fala de espiritismo. E eu não estou batendo o martelo, não, eu estou fazendo uma pergunta honesta. Será que a melhor alternativa como espírita é dizer vá e faça tudo o que você tem desejo? Ou dizer vamos analisar e vamos pensar direitinho por que dessa situação? O que nós temos a aprender com isso? Aí a pessoa vai dizer ah, mas é uma situação muito difícil, é uma situação complicada, é uma situação de sofrimento. Ninguém tira isso, claro que é, mas é a única situação de sofrimento. Uma pessoa gaga não é uma situação de sofrimento? Um albino não é uma situação de sofrimento? Uma mulher que não pode ter filhos, um homem fértil não é uma situação de sofrimento? É só alguém que sofre? Eu sei que é uma pessoa machucada, claro que é, mas outras pessoas não têm a oportunidade de dizer assim, veja, viva a sua vida, porque não vai viver. A pessoa que nasce cega, sem o globo ocular, ela não tem alternativa. Qual a alternativa que essa pessoa tem? Então, eu fico pensando, se incentivar a pessoa é a melhor coisa que a gente está fazendo no centro espírita. agora, sendo muito honesto com quem está me ouvindo na internet, está me ouvindo aqui, penso, tirando do contexto que São Paulo falou na Carta aos Coríntios, melhor, na minha opinião, o que eu penso hoje está sujeito a mudanças, na minha opinião, hoje, melhor é que você permaneça solteiro se você é solteiro, casado se você é casado. Mas, se você não consegue permanecer solteiro, melhor do que você case, melhor do que você case do que viver abrasado. Trazendo isso para a realidade, eu entendo que seria o melhor a pessoa olhar para essa situação e ver o aprendizado que ela pode tirar dessa situação, mas, existe o problema da depressão e de suicídio envolvendo isso. Se você não dá conta, a cruz está muito pesada, é preferível que você case, tenha uma vida, viva a sua homossexualidade com inteligência, com dignidade do que viver abrasado. Mas, o que nós temos visto? Que a pessoa casa e ainda vive abrasada. Então, isso para heterossexual, para homossexual, para aí, não é bagunça. Não é bagunça. Eu, como espírita, eu posso até dizer, tudo bem, eu te entendo, mas, tem Deus, tem o código de ética, vamos tentar seguir. Se você é homossexual e você não consegue, é um motivo de depressão, de sofrimento, arranja um parceiro, uma parceira e viva com dignidade. a minha opinião é essa. Mas, eu continuo com a pergunta, por que que você veio nessa condição? É algo que deve se perguntar. Como vale para qualquer pessoa, qualquer problema? Por que que Deus me apresenta esse problema? O que Deus quer que eu aprenda com esse problema? Não é só o homossexual, é qualquer problema. Uma mulher estéreo, por que que ela veio nessa condição? O que Deus quer que ela aprenda nessa condição? uma pessoa que é muda, o que Deus quer que eu aprenda nessa condição? Agora, eu vim pobre, se eu estudar, se eu cantar pagode, se eu jogar futebol, eu posso ficar rico. Então, meu querido, Deus quer que aprenda que você corra atrás, é isso que Deus quer. Agora, tem coisas que você não... Olha, como eu já vi relatos de alunos meus, eu gostaria de ser uma pessoa casada com filhos, mas não adianta, eu sou homossexual, eu não consigo. Bom, você não consegue. Isso está sendo um sofrimento para você? Sim. É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para depressão? Então, amigo, o importante é a sua saúde. Viva com dignidade. Viva com dignidade. Mas, entenda que não vai resolver 100% do seu problema, porque não resolve. Não resolve. A gente pode falar de gênero o tanto que for. sempre tem a questão da complementariedade dos papéis. Por isso que eu disse para vocês, hoje eu não ia ser nem um pouquinho politicamente correto, eu ia ser franco nos meus posicionamentos e não ia fugir dos meus posicionamentos. O que eu tenho medo é quando eu, infelizmente, ouço pessoas dizendo, ah, não, se você é no espiritismo, se você não é homossexual, um dia você ainda vai ser. Não. Todo mundo é bissexual. Não. Não é. Não é. Todo mundo tem duplo psiquismo, masculino e feminino, porque todo mundo é ser humano, o pacote é completo. Predomina um ou predomina o outro. Mas, todo mundo é bissexual, todo mundo é igualmente atraído sexualmente por homens e mulheres, não rola. Ah, você vai nascer homossexual? Não. Você pode nascer num corpo, numa condição que você não se identifique. A homossexualidade é prática. Se você não pratica, cara, você vai ter a tendência, mas não vai ter a prática. Me perdoem a franqueza, mas eu estou tentando usar a lógica aliada à doutrina espírita. Eu gostei muito da sua colocação do têndulo e eu acho que quando você coloca Deus é o cara, é o cara. E eu acho que todo o problema desse nosso desequilíbrio está na falta do valor e da moral mesmo. Como a minha mãe disse e colocou, eu tive a necessidade de colocar isso para o meu filho. Utilizei, inclusive, um daqueles livros ou um do que você colocou ali e foi muito surpreendente a forma com que eu tive a necessidade de mostrar isso para o meu filho. Veio da escola para casa. Ele chegou em casa com essa questão e eu cheguei na professora dele e questionei, falei, e agora? A gente vai fazer o quê? Ela falou, e agora? A gente vai marcar uma reunião de pais e você, ao meu lado, a gente vai apresentar aos pais e saber o que vai surgir dos pais para cá. Sentamos todos, conversamos e falou, não, sim, vamos apresentar aos nossos filhos, todos juntos. E aí, de valor em valor, todos, em uma família reunida daquela sala específica, porque não foi para a escola inteira, foi naquela sala onde tinham, as pessoas com o meu filho conviviam, a gente conseguiu, aí, chegar no consenso e apresentar para os meninos de forma que todo mundo soube trabalhar na sua família com o seu valor e aquilo que queria apresentar. concordo que eu acho que o problema do desequilíbrio é a falta de valor da família, seja qual for, seja a falta de equilíbrio causada pela falta de valor, a falta de Deus. Obrigado por ter dado a oportunidade de eu falar, realmente, é importante discutir na escola, concordo, e também uma coisa, a opinião do Jefferson, família para mim, Jefferson, não é só homem e mulher, então, já aproveito e deixo claro, família para mim é um relacionamento amoroso, constante, com o objetivo das pessoas viverem juntas. Quando você pega a questão da igreja, não, a família tem um objetivo, é a reprodução, se você não tiver reprodução, você não tem família, respeito, mas aí é uma opinião pessoal, não é uma opinião doutrinária, eu acho que existem configurações diferentes de família, eu só gostaria de poder, eu, e não o Congresso, não o John Money, não o Alfred Kinsey, educar os meus filhos, só isso. eu sei que o tema é animado, eu sei que sexta-feira à noite, vocês adoram essas coisas, em vez de estar, né, na gandaia, vocês gostam de ficar ouvindo esses negócios, exatamente, né, em vez de cair lá numa coisa, alguma pergunta, pessoal? Pois não? Só vou compartilhar algo que, inclusive, o meu espírito também tem sido colocado nessa própria casa aqui, e a gente tem pesquisado, existem algumas mamães que têm vontade de ser mamãe e não acontecem essas coisas de uma maneira mais natural, e hoje a gente tem muitos mecanismos de apoio para a gravidez, e em alguns momentos, e se eu tenho determinados tratamentos, que você tem o recolhimento do óvulo, os hematozoides, selecionados os melhores, é fecundado, forma-se um zigoto, e dentro do zigoto ele é congelado. Aí algumas mamães estão ficando muito preocupadas porque depois de não usar, vou brincar com o número daquilo, os 40 que foram fecundados, ela consegue ter dois filhos e não quer mais nenhum. Existe a perspectiva de ela doar a mamães que estão tentando que podem usar, e a outra, o que muitas mamães têm escolhido, é o que diz catar. E aí na questão que entra no aspecto do aborto, que é a questão de aonde em si acontece a, vamos dizer assim, um vínculo espiritual e tal, a gente parte de um determinado princípio, e isso continua sendo polêmico, que é na hora da fecundação, então poderia ser considerado um aborto ela ter dois filhos e descartar os outros 38. E aí a gente tem pessoas, ótima pergunta. A gente tem pessoas, até porque a gente tem estudado isso, a gente tem pessoas como o Divaldo como palavras de Chico e abordar-lhes no próprio livro dos espíritos em relação a isso, e elas não se encaixam. Vamos lá, o que acontece numa fecundação, assistida? Você pega vários, vou simplificar a história, você faz a fecundação, pega vários embriões, pega os mais saudáveis, coloca a loja no útero da mulher, às vezes ficam, pode ser até três, quatro, e depois você elimina no útero, porque às vezes a gravidez não tem condição de todos, e o resto fica congelado. Aí, a questão é, poxa vida, esses espíritos reencarnantes todos estão passando frio? E durante quanto tempo? Eu achava, na minha opinião, sem pesquisa mediúnica com espíritos, na minha opinião não, vai ver que esse pessoal não reencarna, mas aí eu fiquei sabendo de um caso, de uma astronauta da NASA, que ela, para fazer carreira na NASA, ela não pode ser mãe, então, o que ela fez? Ela fecundou um óvulo e congelou, depois de quase 20 anos, ela resolveu implementar o embrião nela, e vingou, aí, bicho, é uma coisa complicada, porque ficou congelado quase 20 anos, quando foi implementado no óvulo, foi embora, a vida é muito potente, então, acho que vale a pena, é um assunto para pesquisa, para a gente ouvir vários espíritos e ver, com todo o respeito que eu tenho pelo Divaldo, pelo Chico, eu acho que as pessoas transformam o que essas pessoas falam, que são irmãos queridos e com muita responsabilidade em doutrina espírita, e o conceito de doutrina não é esse, o conceito de doutrina é universalidade das comunicações dos espíritos, se a gente perder isso, a gente perde o espiritismo, o que eu acredito é que é o movimento pendular, hoje tem essa fertilização, não havia fertilização, aí a fertilização foi para o extremo, 40, pega 2 e descarta 38, até chegar num método que faça com 2, faça com 1 e aquele 1 é que seja o sobrevivente, não, o ideal, mas hoje está uma coisa muito esquisita, porque é como se você jogasse uma rede no mar e você quisesse um peixe, você pegasse 40, separasse o melhor e os outros 39 você não devolvesse para o mar, jogasse na lata de lixo, é uma coisa assim, muito pouco inteligente, ou no mínimo inteligente, o que mais povo? Exato. 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 Vale uma pesquisa, vale uma pesquisa e uma pesquisa que não é de um médium de um espírito, vale uma pesquisa. Aproveita que o presidente da casa está aqui e dá uma sugestão para ele de criar um grupo de pesquisa mediúnica. Essa pesquisa a gente já vem fazendo. Ótimo. Pessoal, a espiritualidade está dizendo que eles vão dormir, vocês vão continuar aqui? Não? Então, meus amigos, eu agradeço a presença de todos, espero que o seminário tenha sido de proveito, eu vou mandar para o e-mail de vocês um questionário para vocês fazerem a avaliação. Quem viu, como o Igor, o Igor que veio um dia só, não tem problema, avalia o dia que veio, quem veio mais, eu gostaria que avaliasse o todo para que a gente pudesse melhorar em uma outra oportunidade. Tá bom? Gente, agradecido de coração, peço desculpas, às vezes, por ter sido mais enfático em alguma coisa, mas é porque eu acho que o tema merecia certas ênfases. Fiquem com Deus, uma boa noite, vão em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Obrigado.